Diferenciado, mano, trapista, fuma, corton Olhando pra sua cara, tu parece o bicho do esquadrão, escorton Aí, cê tirou o seu casco Por isso, meu parceiro, na batalha De você, eu sou carrasco Na verdade, não, você vira meu fã Roupa de lutador, né? O esquerton deve ser o Hitmonchan Aí, eu vou fazendo free Pode chamar de Bruce porque eu te mato, então eu sou Hitmonlee Aí, cê sabe, eu manjo de ideia Você até pega o mic, mas não ritima a plateia Pegou Eu volto o casaco do Marcinho Cracudo Eu te falo, tô falando galo E tu acha que tá maneiro com esse casaquinho, com esse do gadinho ralo? Mas tranquilo, eu engasto, que é teu estilo Mas qual é o lance? Tá fazendo cosplay de esquilo? Esquilo, mas eu sou sensei Cê mete o pé da batalha no fim geral Vai gritar Rodney Aí, sou o MC que honra a minha camisa Marcinho, vem buscar seu casaco E traz o talento dele que precisa Que ele levou também Tá vendo, meu parceiro, que agora eu sou trem Cê sabe que eu vou me proceder Minas que geral botam pra mamar, tu beija Ninguém aqui é mais raro que você Então, vamos dar o bigode Por isso, meu mano Olha só, irmão Você é piveste, cumpre-se na sobrancelha Alec-lec, alec-lec Cê tá ligado que você é pé de breque Me prega um adversário, por favor Que esse cara, amor, otário, não está normal Alec-lec, no passinho do volante Relâmpago, macuim, passinho de pássica, tchau Que ele te mata Sabe, o malagueta fazendo você é pato Cê tá ligado, cê tá ligado Que você morreu te mais de uma lembrancinha Forte abraço, irmão Mijando no seu caixão, ó Mijando no caixão, né Na moral, eu tô fazendo agora nesse instrumental É que sua vó morreu Ela acabou no pau Me matei, transei com ela e fiz pódio espiritual Aí, eu atalho E o malagueta tá fogo no cenário Não posso até perder o ó Mesmo assim, meu mano, sabe que agora eu já defrago Engraçado que ele falou que é homem tocha e o testarizade Cê só sentou personagem que tem o fogo no rabo Cusão, cê sabe E mano, malagueta agora tá fazendo verso que é imprevisível Pois, eu acho que tu que é homem elástico Não come ninguém tá pegando mulher invisível Aí, difícil de fazer E eu sou divisível, por isso eu divido você Falou em outra constelação Mas eu confesso Pode chamar malagueta de estima é o universo Sabe por quê? Aqui cê perdeu Porque em todo o universo que eu estive Esse cuzão correu Aí Bate e volta, cê não tem ataque Jutsu de troca Você derra, caixa em rataque Perca a visão, meu mano É tipo o Naruto Então fica puto Porque hoje tu é puto, é cabuto Ah, vai se fuder, mano Então dá zoom Onde tem jutsu que come Tu faz o jutsu Tu tem burro Aí, tu faz o jutsu Você vai vencer Por isso eu mostro Aqui não vai pertencer É papo de Naruto Você queria ser o Deidara Ter cinco bocais no corpo Pra chupar umas cinco varas Você tá vendo que o Nico aceita agora Você cai Ele queria ser o Deidara Também pegar a visão Pra poder fazer boquete Com a própria mão Esse cara aqui é otário E ele é muita luta Seu zabo sai do outro Do bloquete Não leva a puta Mano, mano Fazendo frio Agora eu tô total flex Com esse pezinho parecendo Até o do lutante Rex Só que você não é o Rex É o Tavassauro Deio do Akramano Tem cara de dinossauro É feio Estranho Cê sabe que eu te ganho Meu mano Malagueta O talento é desse tamanho Com essa lupa aí Meu mano Você é meu otário Eu acho que tiraram O chapéu vermelho Do Mário Eu vou arriba, causo a entrega Por isso que eu tô fazendo nesse beat Descendo no cano, eu sou o Luide Tu tomou uma bote e eu sou minha princesa Pete Porra! Que me santa, você mata o João Frango do filme Tá dando onda, aí Tá ligado o senhor, tá lendo o cu E a pessoa vai matar essa pergunta, tá deu, tá deu Cadê o bagulho, você tá ligado, mano Eu já estudo pra surto Eu sou o filme do filme, tá dando onda Tranquilão, eu tô dando onda Você não, você não tá dando onda E eu sou o Guerreiro, mas eu sei Dá um, dá um no frio de janeiro Aí, você tá com a titiga Tá botando ali na porta, tá botando pra ver se que ele cabe Eu sou o João Frango, eu não sei o que eu tô falando Sabe o herói, João Frango, mas você que tá franjado Eu vou te falando, não é frio de janeiro Que eu já faço, tá futeu Aí, fazer na turma é pra ganhar, velho Eu tô com as patas na orelha, aí vem o frango do meio Eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô falando Eu sou o Luide, que verdade Chegado o banho é só parada Meu cu não tem veneno, mas essa mina leva uma picada Ele disse que pegou a minha mina, meu filho Só que ela não é esse, tu beijou a minha padeira Vocês estão agindo, eu não sei o que eu tô aqui Esse aqui eu quero te fazer uma picada de tabela O, 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 o Eu tô com a cabela, que não é só caceta Ele levou muita sério e passou a ouvir o som do empre dela Ele enviou a frase na troca de luz Não deu muita caceta e virou uma cadela Chega pra trás, mas não sabe que você está perdendo a linha É porque eu quero que você chegue pra trás Porque você tá perdendo o dofo de pica minha Porque eu mando na improvisação Aproveita a rosa da sua camisa e usa no seu caixão Usando meu caixão até segunda A rota não é do caixão, a rosa vai na sua bunda E eu vou fazendo no beat, falando ni rosa Tu dá o cu pros dois porque você é afrodite Ah, é muito mal na rima A rosa eu pego e presenteio a sua mina E aí você me esculpa Aí você pergunta do que que ela quer ficar Quer ver que esse cara é ruim? Você não é normal Pra minha mina você é da rosa Pra sua mina eu vou ver o palo Caralho eu não vou ver você tem cara viva Vai o carro Vai mandar que esse mena só manda papo escroço É muito clichê Você me zoa de gordo Porque o gordo pode emagrecer Fazer o feio pra caralho Vai fazer o que? Ah, você vê que eu sou malagueta Eu sou feio pra caralho Tu é feio pra buqueta Não tem ninguém Tá vendo que na rima agora é que eu vou além Eu sou gordo Meu peito vai lá embaixo Mas onde as mina merdanha é um pouco mais embaixo Você tá ligado Porque agora é o desculacho Que é o meu improvisado Ah, mas eu não pode Vai tomar no cu As mina não te odeia Tu pés no terra e tu fala Lembrei de vinho Porque eu sou pesadão É forte igual Madibu É forte igual Madibu Só que se arrimar puxando Ele joga a mão pro outro Que eu te mato com a Genkidama Porra Se tá rola Você parece que o pesado é de mais boa A sua rima é fraca e não dá pra mim Alguém já viu o Genkidama do Furirim? Isso não existe Sua rima é muito fraca Amigo, não persiste Ah, eu pareço o Furirim Tranquilão Tu parece até com o Jout Que o Jout se diz Pansão Que o Jout Você só cobra Que o Kupi Saro sobe até hoje Não sarvava Não sei se é o SNI Caralho, mano Isso até aqui talvez calma Pois Cada rima que eu faço Aline Eu tenho você bem na minha palma Vou dar uma acelerada Pra você ver que eu sou rápido Mas não sabe que o Malagueta aqui é prático Falando em ver o carro aqui eu te mato Porque você sabe que Malagueta é velocidade Para, repara, não para, prepara Só tapa na cara com a nada Minha bala sem calma E a rima agora que não espera Malagueta é soldado novo Combate de do tanque Sabe que um soldado é que te encerra O mundo tá pronta pra guerra Você tá ligado o que eu tô falando Falando de guerra Olhando suas caminhões Parece uma maravilha Eu tô chegando Olha, te quebro, mano Aqui nessa instante Te quebro, Lhotep Pro pep E também no funk Ei, e fica aqui nessa corrida Eu te quebro na batalha Na letra I Te quebro na vida Você não me quebra no funk No treco Faço a rima Sabe o Malagueta aqui Porque eu tenho uma levada O fã de você faz quadradinho Só que pra você Já eu faço bonazão Com a bunda quadrada Sabe mesmo que eu chego e eu já quero o efeito Pode ser triangular Redonda a mano no efeito Até porque a Aline o rap já faz direito Pode ser de qualquer jeito Mala, você não pega o mesmo Chama a Pai Nemo pra te contratar Essa é a Aline Veio do fundo do mar Você sabe, Malagueta faz daqui Vá, rapaziada Ai, DMC Manda quadrada Manda quadrada Você é maior otário na moral Você é criado Deu o cu pro lugar E sentou Com seu orifício anal E mano, microvisado Cabe é bom, parece Até o velho cachaçado Mano, sabe, eu vou fazendo assim Malagueta te matando No estilo de xin Só que cê é boi Arranha o piru dos outros Cê tem as garras de xoi Carra, rapaziada Vá, 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 rapaziada Dá desacalagem Porque a firma é forte Por isso meu reino É de a tabela de esporte Ah, você é o xoi Cê sabe, mano No fim O neo É meu contraditório Porque você é o xoi Se meu xang Vê a pica Você faz a tensão É não giratório Vá, rapaziada Meu trato Mano, sabe que ele Pistale é candidato Eu faço fim Você não é o Willy Você é viadinho Segura o bastão do Billy Amém Amém Sabe que vai rir A palagueta Vai matar Amém Amém